Uma alegria muito grande estar recebendo aqui a Adriele, a melhor jogadora de beat soccer de Tutoia do Brasil e agora foi premiada a melhor jogadora de beat soccer do mundo. Um exemplo para o Maranhão para que a gente possa fortalecer e dar apoio a esse esporte. Me sinto muito orgulhosa, é o quarto ano consecutivo que eu sou indicada melhor do mundo e eu acho que toda vez eu acendo uma luz, uma chama, um sonho das maranhenses atletas, né? Então eu me sinto muito orgulhosa, eu acho que é muito importante, é de suma importância para o nosso Estado. Não tenha dúvida, Adriele, que você vai ter todo o nosso apoio com suas amigas para que a gente tenha outras Adriele se destacando no mundo, fortalecendo esse esporte, principalmente naquela região do Munho. Parabéns, Adriele!